Senhoras e senhores, vamos aqui a segunda premiada, né? A senhora Tatiana e a dona Vera, amiga de infância, no primeiro curso para ser feliz aqui na Rua Luiz de Marans neste domingo 8 de janeiro de 2023. Mas amanhã teremos mais, teremos 20 dias de curso aqui, né? Todos os dias, de 7 às 8 da noite, não percam. Está todo mundo convidado. Valeu Jesus, um abraço aí aqui, joinha para o canal, amigo de infância, até se nós não nos vimos, nos já encontramos aqui. É uma maravilha, rapaz, essa rua, por isso que eu digo que é a mais larga, mais arborizada, mais amada, mais ecológica e mais bem frequentada do universo. Valeu Deus, valeu Jesus. Traga seu filho, traga seu esposo, traga sua esposa, traga, porque eles também querem ser feliz em público. Maravilha, que legal. Valeu Jesus. Claro que não. Você tem que transmitir também a felicidade para os outros e principalmente para o seu...